A gente está na madrondeira. A gente tem que participar de nós. Entendemos a saber? E aí? Cara, isso parece. Meu caldo, você é fórmula? O que é isso? Entra aí. Vai, vai, vai. Está bom. Bom dia, rapaziada. Como vocês estão? Hoje nós estamos... Estamos mais um dia aqui na roça. E para quem não está ligado... Murchou? É igual ao seu pinto, Magin. Olha onde a gente está. Estou em uma fazenda. Estou dentro de um curral aqui. O objetivo aqui desse rolê que a gente está fazendo é dar uma lição na minha família. Por quê? Porque minha família meio que perdeu o sentido do dinheiro. Perdeu a noção do dinheiro, né? A gente era muito pobre antes. Eu comecei a dar uma vida boa para eles. E aí, de repente, cara, eu dei tudo o que eu podia. A minha intenção foi boa, mas o que eu fiz no final, o resultado foi ruim, porque eles perderam. Eu dei R$500 para o Gabriel e ele achou que era pouco. Então, tipo assim, estava na hora de eu dar uma lição neles, tá ligado? Então, assim, trouxe minha família para cá. Eles estão acreditando que eu fali, que a gente vai ter que morar aqui agora. Os meus amigos vieram para dar uma força para a gente. Então, assim, eu estou vivendo sem gastar um real, tá ligado? É tudo o que o pessoal trouxe e tudo o que a gente vai trabalhar aqui para comer. E a gente só vai embora quando a minha família tiver real uma lição e eles perceberem que, tipo... O JC está com herpes? Beijou minha pica. R$100 é muito dinheiro, entendeu? É uma lição para eles aprenderem a dar valor no dinheiro. Vamos lá, então? Bora! É... É... Meu povo! É... Ó, esse shape aí! Shape de... Shape de... Aquele shape que você fala, você treina? Cara, juro. Mano, antigamente, velho, todo mundo olhava para mim e era óbvio que eu treinava, né? Porque eu tinha um shape gostoso pra caramba Vocês vão até achar que é mentira Mas eu vou mostrar a foto pra vocês Pra provar pra vocês que eu era Pô de um gostoso Só que hoje em dia as pessoas olham pra mim e falam assim Você treina, Táspio? É terrível, né? É uma das piores coisas que eu já vi Mas ó, eu era shapeado, cara Olha isso, chatinho Eu tinha o shape, cara Agora eu tô gordo Mas Tô feliz É o meu shape É igualzinho o teu shape Galera, vamos cantar uma musiquinha? Vamos! Vamos cantar uma musiquinha de quem, então? Uma musiquinha de... Cowboy? Cowboy, não, de fazenda, vai Vamos ver se o pessoal conhece alguma música de fazenda aqui, vai, vamos ver Mas antes disso eu preciso falar uma coisa Vocês viram como meu namorado tá forte? Gente, olha o braço dele Depois não fica com ciúmes, viu, Bia? É, eu acho que eles tão pegando a enxada Eu acho que a Beatriz tá pegando a enxada Cara, vem da mão, mãe! Eu acho que ela tá ficando dentro Tá pegando bastante a enxada de acordo com ela É a pinta na roça Não, sério, agora sem zoeira Eu tô aqui, eu quero agradecer a vocês por ter trazido as paradas pra gente aqui hoje Mais uma vez, gente, agradecer a tia e a Bruna porque a fazenda é delas e elas, tipo, disponibilizaram esse lugar pra gente ficar A gente tá passando por um momento difícil, mas a gente tá reunido, né, com os amigos e tal Então é isso que importa Então pra comemorar, vamos tocar uma moda! Uhul! 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 Vamos lá Uma música da fazenda, tia, vai Eu sou caipira, pirapora Nossa senhora Eu sou botada nas cachorras Sou caipira, pirapora Nossa senhora de aparecida Me ilumina Bom ou ruim? O galopé É verdade, como é que é essa? Como é que começa? Galopé E essa é essa aqui, ó Essa aqui é boa Nunca mais esquecei A culpa é do meu pai Que contratou o tal de Wilson pra seu tapadaz Eu vi o Goffi tomar banho E o tamanho da sua mala era demais Além de vida era demais Eu me neguei E assumi Brincadeira, gente, ó Pelo amor de Deus Homofóbico Brincadeira por quê? Eu, hein? Que música é essa? Brincadeiras à parte, mas... Você não sabe nem o sertanejo? Eu sei Eu sei, amor Enquanto eu ficar reagindo João Caetano indo na fazenda É praticamente perder meu emprego, né, cara? Puta que pariu Sai logo dessa fazenda, cara Eu quero os vídeos bom Sai da porra da fazenda, cara Eu vou perder meu emprego, véi Que a mãe me disse Mãe Viu? Você agradeceu o pessoal pela comida que eles trouxeram? Agradeci, aham Gente, eles trouxeram também pra gente aqui, ó Coca, água Água, água, um monte de coisa Nossa, o mundo comeu e sobrou E meu Deus, tem pra semana inteira ainda E assim, agora A gente tem que, tipo Pensar em um jeito pra ganhar dinheiro Por quê? Porque agora eles trouxeram comida pra gente Mas e se eles não tivessem trazido? Sabe quanto eu tô ganhando por dia do João? Pra ser caseiro lá da casa dele Cuidar dos cachorros? 200 reais, tá? Chama de pobre agora Me chama de pobre agora Duzentão por dia É E aí? Cuidar dos cachorros e limpar a piscina Dá pra nós pegar, tirar milho E ir na estrada Que não quer vender milho Verdade, galera Aqui na frente tem um milharal, ó Dá pra ver daqui, ó Dá pra gente fazer isso Nossa, você tem uma ideia da gente ter o trabalho Pra gente fazer A gente vai lá, colhe o milho e vende aqui na estrada Dá pra ganhar alguma coisinha Fazer um dinheirinho pra gente sobreviver pelo menos Ah, é uma situação complicada que a gente tá vendo Mas o que importa é que a gente tá junto, né, mãe? Verdade Nossos amigos não abandonaram a gente Vocês já viram perder dinheiro na empresa alguma vez? Vamos fazer uma batalha de rima, então, galera? Perder dinheiro Essa é a piora de rima A Isa nela vou te falar uma coisa O que rima com coisa? O que rima com coisa? Nossa, essa chora Olha a boca, Beatriz Olha quem tá aqui É seus amigos de verdade De verdade Não é esse povo que vive só de falsidade Eu vou falar uma coisa que eu aprendi na vida Os meus amigos viram aqui pra comer minha comida Você tem que agradecer um por um, um por um Porque no caminho a dor veio soltando pum Soltando pum Olha só, meu amigo, você gosta de arroz Todo mundo sabe o que usa nela, toma lente de boi Olha só, eu não gosto de arroz De arroz Porque com chifre desse tamanho É você que parece o boi Não, não, não Olha só, meu amigo, o que eu vou te dizer Para, para Vou te contar que o corno é o último a saber Último a saber Deixa eu te falar, meu amigo Calma, tem que esperar a batida Vai, agora vai Você nunca viu uma mulher mais fiel que é o seu... Bandido Bandido Cala Boca, Beatriz Você... E aí, João E aí, galera Oxê Ué, libertão Aí sim, hein, João Caetano Ué, peraí Chega lá em casa, ué O que você tá fazendo aqui? Faz pelo Pix pra eu trazer isso aqui O quê? Ai do céu, olha o naipo da bota, João Eu achei top, hein, velho O que é isso? Cara, que da hora você comprou uma bota Eu comprei você pelo Pix pra eu trazer essa bota Pix? João O que você quer que você tá fazendo aqui? Você não tava sem dinheiro? É Ué, isso é uma Louis Vuitton, mano Tênis desse é um mínimo 10 mil Quando foi isso? Quando foi isso? Ô, Adriano, aí Adriano, peraí Deixa segura, gente Adriano Deixa eu pegar isso aqui O nome dele não era Dirceu? Peraí Ai, cara, Dirceu O cara que te comeu, Gabriel Fica quieto, cara O que que é isso aqui? Ué, você comprou essa bota da Louis Vuitton? Cara, que bota, hein Ô, João Tá, deve ser mais de 10 mil essa bota Ô, João Nasceu uns 30, velho Você fez o Pix pra mim, João Não, esse cara não foi o que foi tentar comprar a nossa casa? Não, mas eu comprei lá Olha o que comprou tudo que é nosso Vocês tão morando aqui agora? Eu tinha falado que o nome dele era Dirceu É Adriano Dirceu Não, Tiburço É Mas esse aqui, mano, eu acho que você tá enganado Não, você fez o Pix pra mim sim, cara Galera, peraí, deixa eu conversar com ele Que eu... O legal é que o tênis é da Louis Vuitton e tem o símbolo da NBA Aqui não tá à venda, não Existe uma collab Louis Vuitton com a NBA agora? Espera aí, por favor Aqui não... Não, eu só vim trazer a bota Cheguei Oxe Bota, cara Meu irmão, tu é idiota Você esqueceu Você chegou lá e era pra trazer esse anualizador Eu ia, mas eu não posso porque eu não tenho dinheiro, velho Esqueceu que eu não posso ter dinheiro Mas você não respondeu a mensagem que eu mandei, cara Não era pra eu trazer aqui, cara Era pra você guardar pra eu usar depois Aqui não pega a internet, cara Você não vai no jantar de galo aqui? 30 mil Não, velho, é só... Valeu, Adriano Obrigado, irmão Eu tô só combinando conversando com ele aqui Porque eu acho que teve um grana aqui Irmão, a ideia é que eles acreditem que eu tô quebrado Como é que eu ia comprar uma bota da Louis Vuitton quebrada? Caralho, chat Vou completar duas horas de live agora Falta só 22, mano Foda Mas isso aqui é pra você guardar pra eu pegar depois Mas eu não sabia, você também não havia Como é que eu vou saber? E agora eu vou ter que me tomar desculpa Falar... Chega aqui Galera O que? Teve um engano aqui Era pro outro jão É... Era pro outro jão E eu acabei... Você tá gravando? Vou levar esse vídeo Ele falou no começo O que? O que? O que? Essa bota aqui não é Louis Vuitton de verdade É fake É só Louis Vuitton Eu nem gosto de bota Ela é... Luiz Vuitton? Luiz Vuitton Caraca O que? Não, é bonito, mas os moleques sabem que... Dá pra mim então, eu uso E o complexo aqui deve ser muito foda, porque deve ser caro e tal. Isso aqui eu não tenho condição. Ela tem dinheiro mesmo? Esse nem é meu pé, mano. Eu calço 44, esse aqui é 42. Esse é 40, é o meu tamanho, mas não é meu. Não, eu já sei o que aconteceu, eu já sei o que aconteceu. Eu acabei trazendo errado. Mas você tá morando aqui, cara. É, eu sou pobre pra cacete. Se você quiser, depois eu vou te deixar um dinheiro emprestado. É, por favor. Olha, eu vou falar assim. Essa bota aqui, na verdade, eu fiz isso, acabei fazendo um besteira. É, então. Você tá louco, eu teria condição de comprar isso. Mas você veio até aqui trazer e daí era... É, porque eu achei que era pra ele, mas eu comprei pro meu primo. Eu tava nem lembrando, é porque tem meu funcionário lá, mas... A minha mãe tá achando que é pra mim, aí. Como é que eu vou ter dinheiro pra comprar isso? Pois é. Você pode levar isso aqui, Luiz, um negócio assim. Não dá, então. Mas se alguém quiser comprar, eu deixo aqui também. Não, tu vai levar embora, ei. Ué, 13 mil. Tu vai levar embora, ei. 13? Não, peraí. Tu vai levar embora. Esse é o preço maior pra casa que ele mora agora. Vai levar embora. Peraí. Cara, é... Tu vai levar embora e tu vai deixar lá na minha casa, no meu closet, tu não vai usar. Não, essa bota é minha, eu paguei. Não, mas as suas coisas eu já tava usando, tem uma bota lá 42, eu acho. Fiz ela virar 42. Tu tá usando minhas coisas? Ué, eu tô morando na casa, a casa não é minha? Não, né? Ai, cara. Oi. Quase que eu falei que era meu, quase que eu falei que era meu. Você quer agafarha? Meu? Vai embora logo, leva isso aqui. Peraí, eu tô com só mais no bolso, toma. Pega isso aqui, se eles acharem, se vê no meu bolso. Cara, mas quem é? Eu não pago nem a gasolina que eu vim aqui. É pra você pagar gasolina. Eu só estou. Joga um Fortnite sem construção. B2B2B, seu calvo de merda. Tenho 9 anos e adoro suas lives. OKing1v6, vai dormir que amanhã você tem aula. Frente, ué. Não pago nem os cem reais, podia me dar, mas não tem mais nada aí não? Ai, vai embora antes que debê, amor. Ai, como eu sou pobre. Ai, como eu sou pobre. Seu, seu, seu pobrão, não tem nem roupa mais. É, eu sou muito pobre. Ooooooooh! Eu não converso com um cadeirante. E aí, mãe? É que é a história, galera, relaxa. Que cara doido. Galera, vamos voltar pra nossa vibe aqui, vai? O que foi, mãe? Ainda vai fazer aquilo, já ficou com tudo que a gente tem. Ainda vem aqui. Ele é maluco. É, talvez ele queira comprar casa. Não, não é não, é da Bruna. A Bruna não quer vender, né, Bruna? Não vai deixar nós na rua, né? Não, jamais. Fala uma coisinha. Que louco. Não fique com medo porque essa é a tua casinha. Que aqui no fundo é cheio de galinha. Olha o que eu vou te falar agora. Sinto muito, mas daqui a gente nunca vai embora. Vai embora, vamos morar aqui pra sempre. Esse lugar tá com cheiro de coco. Em tem. A terra. Ah, vai embora. Vamos. Um. Um, um. 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 Amém.